Boa tarde, minha galera, boa tarde, boa tarde, boa tarde Lindoval, vinte e composta diretamente de Itubiara, Goiás Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui Fazer um pequeno vídeo, só pra mostrar pra vocês As mexerica gigante Que só tem aqui no estado de Goiás, Itubiara Certo? Vou mostrar pra vocês E aí, peço que vocês deixem seus comentários E deixa seu, ó, seu like Vou mostrar pra vocês, galera A mexerica gigante, que aqui é a minha cozinha Agora eu vou mostrar pra vocês A mexerica gigante Olha ela aqui Olha ela aqui Mexerica gigante Olha o tamanho dessa bitela Essa é a mexerica, ó Olha, galera Tem esse umbigo aqui, mas não é laranja de umbigo não É mexerica gigante Ela está localizada lá no povoado do Sarandi Alô divino, divino da ótica Santa Luzia Está localizado aqui no centro de Itubiara Ótica Santa Luzia do meu amigo divino Ontem nós estávamos juntos lá na propriedade dele no Sarandi E estas laranjas é lá da propriedade do Divino, né? O proprietário lá no Sarandi Estávamos ontem lá Respaldando lá Umas paredes Para em outubro Vim aí fazer o arraial Do Sarandi E aí eu já aproveitei E já trouxe essas laranjas E Jaca também, né? O Jardel ontem, né? Alô, Jardel Forte abraço, meu guerreiro Lembrando que o Jardel é aquele pessoal Que vem aqui de caminhonete me buscar Para nós ir para o Sarandi Lá para o povoado do Sarandi Né? E é isso aí Estamos juntos e misturados O Jardel Forte abraço Ele manda em mim seis dias E eu mando nele um dia só Então Manda mais Ai, ai, viu? É assim Galera Corrigindo aí Esse palavreal de mandar É porque na empresa Ele é o chefe Né? E lá na Então Ele é o chefe Lidera todos nós E lá no meu No setor Da construção Que é do sogro dele No povoado do Sarandi Então Eu sou o construtor Então é eu que mando Então é por isso Que eu só mando Só um dia Que é o dia de domingo Você já viu, né? Quem leva vantagem É ele Que é seis dias O Jardel mandando Em mim E eu só mando um dia só Um dia Que é o dia de domingo Pega a massa ali Traz o broco Traz massa mole Ai, ai Mas é assim Meu E aí a gente se diverte A gente Trabalha feliz Contente O serviço Rende E no final do dia Ainda traz jaca E traz laranja A jaca não acabou Pra onde comer, né? Pra onde as caras Ficar ali no prato Pra gente junto Ali da minha Da minha amada Tá ali Sentadinha Comprei três cadeiras De fio Só pra ela ficar Mudando de setor Comprei com três cadeiras Um dia senta ali Um dia senta ali Um dia senta ali Outro A outra tá lá No Na frente E uma ela tá sentada E a outra tá aqui A outra 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 Alô Jardel Qualquer momento De sair No dia do Arraial Vamos levar Esse brinquedo Pra lá Aí Dá uma Esticada Lá dentro Da Porroada Alô galera Brincadeiras A parte Fiz esse pequeno Víde Pra mostrar Pra vocês A laranja Gigante Tá certo Tamo junto Forte abraço Abraço pra todos vocês Inscritos no canal E vocês que estão chegando Também que ainda não é inscrito Peço que se inscreva Deixe seus comentários Deixe seu like Fale a cidade que você está me assistindo E vou mandar aquele alô Aquele abraço Pra galera de Tubiara Galera de Bom Jesus De Goiás Galera de Cachoeira Dourada Galera de Buiti Alegre A galera também Toda região de Goiás Toda região de Goiás Tá certo E aí partindo pro lado da Bahia O Baíra Jequilissá Mutuípe Santo Enei Escravolândia Jaguacuara Itaquara Valença Gandu Salvador Santo Antônio De Jesus Aquele forte abraço A todos vocês aí Que se encontram É deixar um abraço aí Pra o povoado em Acaraci Na Bahia Tive o prazer De sair daqui Né De Tubiara E fui até Acaraci Galera de Acaraci Aquele forte abraço Fala Bil É o Bil se encontra lá O Bil O Bil está aqui É o A Elma tem um tio lá Chamado Bil Fala Bil Alô Bil Aquele forte abraço pra você Meu guerreiro Você encontra aí na cidade No povoado de Acaraci Povoado que já tá grande Né Mas deve ter em torno De umas quatro mil Pessoas Quatro mil residentes Aí Na cidade de Acaraci E também Lá pro lado de O Baitaba Aquele alô E aquele outro Tuprinho É Tuprinho É Biratália Como é o nome dele? Piu Kiu Abraço Piu Aí na cidade de Biratália Aquele forte abraço Tá Então continue assistindo Deixe seu like Deixe seus comentários E obrigado a todos aí Chegamos aos 752 inscritos Graças a Deus Graças a todos vocês Tamo junto Tá Muito obrigado E Um abraço também Pra galera do Iraque Mas não é o Iraque Lá onde tem um bombardeio Não viu galera É o Iraque Lá perto de Acaraci Aquele forte abraço Tamo junto Pronto Pronto Tchau